Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Perguntas. Meu nome é Paulo Paterno e seja bem-vindo a mais um vídeo Perguntas, aonde você manda sua pergunta via WhatsApp e eu respondo aqui diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Então vamos à pergunta de hoje. Olá, Paulo, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou do interior de São Paulo, sou mecânico de automóveis, trabalhei numa multinacional da Ford aqui no estado de São Paulo por 12 anos e gostaria de saber se no meu ramo de atuação de mecânico de automóveis tem bastante trabalho aí na Flórida. E gostaria também de saber qual que é o melhor visto pra mim estar indo morar aí e levar toda a minha família junto comigo. Tenho uma esposa e dois filhos, um de 4 e um de 13 anos. Por favor, se puder tirar essa dúvida, eu agradeço. Seus vídeos têm sido muito bons aí, eu tenho acompanhado aí os vídeos. Tá sendo muito bom pra mim tirar algumas dúvidas já, mas eu gostaria de ter um parecer específico nessa parte aí. Fala, Daniel! Beleza? Ótima pergunta, ótima profissão. Vamos falar primeiro do mecânico. Claro, mecânico, na minha opinião, aqui nos Estados Unidos, sempre vai ter trabalho porque todo mundo tem carro. Carro é perna aqui. Qualquer Zé Ruela tem carro. E se tem carro, vai precisar de manutenção, o carro vai ficar velho, etc, etc, etc. Em relação a tranco, eu acho que você está tranquilo. Em relação a qual visto você vir, o melhor visto pra você vir é com a família, principalmente se você não tem muito dinheiro. O que eu falo é se você não tem milhares ou centenas de milhares de reais ou de dólar pra vir pra cá, pra poder investir num visto caro, como o IB5 de 500, 600, 1 milhão, aquela coisa toda, é o visto de trabalho. Como você tem uma profissão bem bacana, se eu fosse você, eu criaria um currículo de uma página em inglês, ia no Google, buscava tudo quanto é oficina mecânica aqui nos Estados Unidos, fazia um textinho, copiava, colava, copiava, colava, mandava um monte de e-mail pra tudo quanto é oficina mecânica, e quem sabe alguém te chama e patrocina o seu visto. Lembrando, não sou advogado, mas para o visto de trabalho, você primeiro precisa do trabalho e não do visto. Porque quem pede o visto pra você é o empregador, que é a empresa. Valeu? Beijo, obrigado por ter mandado a sua pergunta. Você que está assistindo e tem alguma pergunta, quer mandar o WhatsApp pra mim, tem que ser via vídeo. E eu faço aqui um videozinho pra vocês, respondendo dentro da melhor maneira possível, dentro do meu conhecimento. Sempre recomendo que você busque um profissional qualificado. Gente, minha garganta aqui. No teu caso, eu buscaria um advogado de imigração especialista. Tem o Dr. Walter Santos. Você pode entrar em contato com ele e fazer uma consultoria via Skype. Vale muito a pena, porque você está querendo fazer uma mudança de vida pra você e pra toda a sua família. Valeu? Beijo. Mestre dando um like. E a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti